O meu tio é egoísta! O tio é egoísta? Virou-se pá porque me deu o moço! Anda cá já! Cabrão! Vocês viram o soco? É redada pá! Espera aí que o tapão já vais abrir! Estás esperando? É no próximo vídeo! Boa! Boa! Bem julgado, Jamie! Bem julgado, meu puto! És grande, meu irmão! Vou dormir nesse... Quer dizer não, não! Cinco pamonhas por três e cinquenta... E se levar dez pamonhas... Vai sair por cinco reais, né, Luís? Vai lá que veio pro Sena Ítalo... Dez pamonhas por cinco reais! Manda pelo sussurro, Rosso! Ah, tanta coisa, Spen... Não posso falar de muito, não! Amanhã vou pra Lisboa tratar aí de projetos novos... Mas a partir da manhã é que vou começar a publicar o que é que vai acontecer, mano! Tenho boé de cenas pra lançar! Tá com essa porra aí, meu irmão! Valeu! Não, não... É, mano! Tô perguntando se vai ser agora... Agora o quê? A hora do nosso primeiro beijo! Eu não sei disso, não! Hã? Não sei disso, não! Mas, como é que fica a minha situação? Sei lá... Te conheço, por acaso? Acho que é falta de consideração da porra do senhor! Mas, mas, mas... Eu marquei alguma coisa contigo aqui? Oi? Eu marquei alguma coisa contigo? Não, acho que tu não entendeu o que eu falei, né? Não! Eu tô perguntando se vai ser agora... O quê? A hora do nosso primeiro beijo! Lógico que não! Eu acho que ela está naquele caso de danos! Claro! E não és nem um porcento tão famoso como a Maggie Curseiro ou o porro! É a vida, se tu dispões... Calor! Eu acho que é um trabalho com movimento! É? Não 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 gostar, não gostar. Moço, em de barco. Em de barco. Eu tinha dito que era virem embora. Eu tinha dito que era virem embora. Ganda merda. Não, ganda som, cara. Se liga isto. Olha, olha, olha. Ganda som, o que? Estás a brincar, vai-te fazer aqui uma busca de gente. Tá bom, meto eu, mano. Na companhia de chiquinho! A se se mueve! Para o carro, puta! Estás a brincar. Merda, estás a brincar. Tipo, basicamente é isso. Diz assim para eles. Mas é dinheiro ou putos de merda? Não lhe dei dinheiro. Não deu dinheiro o quê? Está calada. Pede dinheiro. Se ele está tudo aí para fazer dinheiro. Cala-te. Está-me a estragar o negócio. Esparvo ou quem? Estou tramado. Tu não sabes, o pé é que nem consigo mexer. Usa as mãos. Usa as mãos como. Você tem que uma cerveja numa e o telefone noutra. Como é que é saído daqui? Está indo. Vai assim. Não jogas isso para dentro da piscina. Por quê? Porque são folhas. Acho que jogas para dentro da piscina. Não jogas isso para a piscina. Sim, nem tem que panha. Não, não jogas para dentro da piscina. Corre, agora não consigo mexer, pá. Vou para a água, olha. Cai o telefone, cai tudo lá para dentro. O telefone pode ir para baixo da água. Pô, como é que eu me mexo daqui, pá. Alguém me vem a buscar. Alguém me vem para aqui, pobres, ô caralho. Pô, se estava aqui também, pá. Mais pobres. Que merda, pá. Venha de pobres. Porra, já não há bastava que eu tinha aqui hoje. Pá, impressionante, pá. Porra. Meu Deus. Ó, Rafa, entrega aos pobres outra pessoa, pá. E o que podes entrar? E o que podes entrar? E o que podes entrar? E o que podes entrar?